Os pecados capitais, o que eu mais gosto é a luxúria, sem sombra de dúvidas, não há prazer maior do que aquele proporcionado pelo toque das mãos, dos lábios, da língua ou do próprio corpo no outro, a sensação do gozo é a mais sublime, ansiante, visceral, não consigo controlar essa minha fome de mindez, é uma entrega excitante demais, vê-los assim, ansiando por mim, e os comem, raios do treco, fogo e mordo, termina e vai embora, o sexo, eu não tenho nada.